Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha, acolhei minhas preces. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Por piedade, ó Advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma. Quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-me nos sofrimentos da vida. Assim seja, amada Mãe. Amém. Amém.